Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E olha quem tá de volta. Vai ser uma mistura, na verdade, desse vídeo de Thaisa Analisa, que eu sei que vocês gostam, com Papum. Porque eu vou responder, a Twinlata é saudável? Não é? Tem muito sódio? Como é que é feito? Qual é melhor em óleo ou em água? Vou falar tudinho e a gente vai analisar a lista de ingredientes. Então se você quiser saber, vem comigo. Amores, já vou começar falando pra vocês que eu gosto de Twinlata. Eu acho que é uma coisa muito legal, porque é muito prático. Eu acho que esse é o principal benefício. Eu acho sempre legal a gente ter uma latinha de Twinlata em casa, de sardinha, pra aquele SOS, pra aquela emergência. Não conseguir descongelar o frango, não conseguir preparar nada. A gente vai fazer uma armita de almoço, pega o atuinhota, taca o milho, um tomate, tá tudo certo. Você tem aí uma refeição, vai fazer uma torta, você coloca o atum, vai fazer um wrap, um sanduíche, você faz uma pastinha de atum. Então o atum é um peixe, é rico em proteína. Então eu acho que é uma coisa muito legal da gente ter em casa pra consumir no dia a dia ou pra uma emergência. Mas Thaisa, qual que é melhor? Em óleo ou em água? A gente tem uma diferença maior, assim. Quando a gente coloca em óleo esse atum, a gente tem ali a lata, que é o metal, que tem metais pesados, etc. Esse metal ele pode passar pro alimento, assim como se a gente tem um alimento dentro de um plástico. As substâncias do plástico, elas podem passar pro alimento, isso acontece mesmo, tá? Quando a gente tá com um atum, uma sardinha em óleo, esse óleo ele retém os metais pesados, né? Faz com que não solte o da lata ou então fica nele. No óleo. E aí quando a gente pega o atum e dá uma lavadinha ali, descarta o óleo e lava, é legal a gente lavar. Esses metais eles vão embora, não passam pro atum. Apesar de em água ser melhor no sentido de, ah, é menos calórico, não leva o óleo de soja, que normalmente é o óleo que a gente encontra nesses enlatados, tem essa questão dos metais pesados. Então é aquilo, eu acho que eu prefiro em óleo, se possível em azeite, mas eu até não encontrei nenhuma marca que faz em azeite, até porque ele é muito mais caro, né? Um óleo muito melhor e mais caro. Então dá uma lavadinha só, beleza? Agora, como que é feito? Vocês já pararam pra pensar como é que é feito o atum em lata? Porque muita gente fala assim, tem conservantes, não é legal por isso. Não sei se vocês já ouviram falar, mas isso é um mito, tá? Pelo menos, quando a gente fala na maior parte dos atums e sardinhas em lata, o que que acontece? Gente, qual é que eu preparo? Recebe lá o peixe, limpa, higieniza, corta, tira o que tem que tirar. Uma parte até dessas coisas que são descartadas vão pra alguma outra indústria pra produzir óleo de peixe, pra produzir proteína em pó, pra produzir ração, enfim. O peixe que fica, ele é cortado e tal, coloca numa salmoura, né, que é água com sal. Então sim, pode ter uma quantidade maior de sódio, mas assim, não é tanto, tá? E você também tem que equilibrar com o restante da sua alimentação. E aí, vou colocar um atum em lata, tem mais sal? Não coloca tanto sal nas outras preparações da comida. Então eu acho que a gente consegue encontrar um equilíbrio assim. E aí, beleza, você botou lá na salmoura, coloca dentro da lata e aí você preenche com algum molho, que eles dizem, né, com algum recheio, sei lá como é que fala. Seja o natural, que é água, um óleo ou também, hoje em dia a gente encontra uns com molho de tomate, eu não sei se vocês já viram. A gente vai analisar aqui também no Thaís Analisa, fica até o final do vídeo e já deixa o like aí no vídeo. Deixa, 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 deixa. Inclusive, você é inscrito aqui no canal? Você tá assistindo e você é inscrito? Eu sei que você pode não estar alugado, mas por favor, faz um esforcinho, se inscreve aqui pra me dar uma moral. Sério, vai me ajudar muito. Por favor, obrigada. E aí, preenche, tampa a lata e aí bota tipo numa panela que cozinha dentro da lata o peixe. Então você bota o peixe cru e cozinha já depois dentro da lata. E acaba fazendo uma pressão, então eleva bastante a temperatura. O que que acontece? Além de cozinhar, você esteriliza a lata por fora e por dentro, né? Então você mata as bactérias. Com isso, você conserva o alimento. Porque o que que estraga um alimento qualquer, gente? Qualquer alimento, assim, qualquer coisa que a gente preparar. São as bactérias. É por isso que ele mofa, que ele fica, sei lá, verde com mau cheiro e tudo mais. Porque as bactérias, elas vão se proliferando e estragam o alimento. Quando você esteriliza, porque você eleva muito a temperatura, você conserva o alimento por mais tempo. Porque você matou as bactérias, então não vai estragar, entendeu? E aí não é que tenha conservantes, é porque esterilizou. Mas sempre olhem a validade, tá bom, do alimento. Tanto da validade aberta e a validade após aberta. Porque depois que você abre, como tem contato com o ar, com bactéria, a validade muda. Essa também, esse também é o motivo da validade mudar após aberto, tá? Iogurte, tapioca, tudo, gente, que a gente abre, muda a validade. Pode comer cru? Pode, porque na verdade ele não tá cru, ele já tá preparado. Pode pegar ele mesmo e fazer uma salada, botar dentro de um wrap, qualquer coisa. Mas também pode fazer uma preparação. Sei lá, vai botar num escondidinho, vai botar um molho de tomate ou outro molho que você queira. Sei lá, fazer um estrogonofe, nem sei, gente. Pode também, mas pode comer cru. Outra coisa legal, o que é melhor? O inteiro, sólido, em pedaços ou ralado? Prefiram o inteiro ou o em pedaços? Por quê? Você tem certeza que é uma parte legal ali do atum. Quando ele tá ali já muito desfarelado, você já não sabe direitinho o que que tem, da boa qualidade, daquilo ali. É tipo o que sobra, é o resto, vamos dizer. É o resto, mas não vamos dizer que é o resto, né? O que sobra, assim, ali, eles fazem raladinho, entendeu? Porque sobrou pedacinho, sempre acontece. O melhor inteiro ou em pedaços? Por isso, inclusive, que é mais caro um pouco. Tem uma diferença de preço, vocês já perceberam? O inteiro é mais caro do que raladinho. Mas é óbvio, a gente também tem que pensar no nosso bolso. Se realmente só cober no seu orçamento o ralado, é isso, vai fundo. Inclusive, gente, se vocês quiserem um vídeo de o que fazer com atum, eu posso fazer várias receitas super legais de lanches e refeição mesmo, comenta aqui que eu vou fazer. Inclusive, se esse vídeo aqui tiver muitos likes e comentários, eu vou soltar logo esse vídeo, hein? Então, me dá aquela moral. Vamos analisar agora. Eu tô com meu computador aqui. Peguei alguns rótulos de diferentes marcas, mas vocês vão ver que não muda muito de marca pra marca. Eu achei poucas marcas assim, né? Eu acho que aquela... a mais referência é a Gomes da Costa. Achei aquela... coqueiro. Tem a Qualità também, que eu acho que é uma marca mais relativamente nova. É do Pão de Açúcar, se eu não me engano. Uma marca própria deles. Eu vi que tinha uma Quero, chamada Quero, mas eu não consegui encontrar o site deles. E a lista de ingredientes. Então, vamos lá. Atum sólido em óleo do Gomes da Costa. Lembrando que a lista de ingredientes sempre tá do que mais tem pro que menos tem. Então, começa com atum, óleo comestível, que é de soja, geneticamente modificado. Água e sal. Não acho ruim, gente. É óleo de soja, a óleo a gente vai descartar ali e é isso. Eu não amo o óleo de soja, é um óleo muito refinado, tem outras questões. Mas você dá uma lavadinha e tá tudo certo. Aí eu peguei da mesma marca, que é em água. Ingredientes atum, água e sal. Super legal a lista. A única questão é aquela mesmo, de que se tem metais pesados, o metal vai passar pro alimento. Com o óleo você consegue reter essa passagem. Aí também tem um atum deles que é ralado em molho de tomate. A lista de ingredientes é um pouquinho maior. Eu entendo que é uma praticidade, né? Vamos supor que você vai fazer um wrap, vai fazer um sanduíche. Você já tem aquilo ali temperado. Você só pega mesmo e bota ali pra você comer. Ou então você come ali na latinha mesmo, como se fosse uma refeição. Porém, os ingredientes não são incríveis. Então, gente, pega o atum, abre o atumzinho de vocês num potinho e joga o molho de tomate, que seja legal. Eu acho que a gente já fez a análise aqui de molho de tomate. Então eu vou deixar aqui no iCard, corre lá pra vocês verem. Ingredientes desse com molho de tomate. Atum, água, polpa de tomate. Óleo comestível, né? O óleo de soja, geneticamente modificado. Até aí tudo igual. Açúcar, temos açúcar num produto salgado. Sal, amido modificado, é uma farinha. E aroma de aipo, pimentão, cebole e alho. O aroma, se for natural, problema nenhum. Legal. Mas açúcar e farinha, né? O que não é necessário nesse produto. Mas é que pra chegar num sabor e etc, pra ser pronto pro consumo, acontece isso. E como não é um atum que a gente vai lavar necessariamente, né? Porque a gente quer comer com molho de tomate. Acaba que a gente consome esses outros ingredientes. Então eu acho que é legal a gente evitar. Mas só uma dica. Quando vocês comprarem o atum ralado, em óleo ou em água, ou o que for. E quiserem lavar, bota numa peneirinha. Porque aí vocês não perdem o atum. Porque é mais fininho, né? Aí no Gomes da Costa, no ralado ao natural, em água. É um pouquinho diferente, ó. Atum, caldo vegetal, que leva água, floco de soja, extrato de cenoura e aipo, água e sal. Achei legal. Não achei ruim, não. Tem extrato de soja, se você tem alguma questão de iron, como soja transgênica e etc. Mas aí é só que você comprar o inteiro, entendeu? Aí na marca coqueiro, o sólido em óleo, mais ou menos a mesma lista de ingredientes. Atum, óleo vegetal de soja, água, sal e extrato vegetal. De soja, cenoura e batata. Isso deve ser pra dar algum gostinho, alguma coisa assim. Dá uma lavadinha pra tirar o excesso de óleo e aí tá certo. Tá tudo ótimo. Aí em pedaços, mesma coisa de lista de ingredientes. Só muda realmente o formato. Eles também têm molho de tomate. Vamos ver. Vem atum ralado e molho de tomate. E abre parênteses, o que que tem? Água, óleo vegetal de soja. Tem também a polpa do tomate. Sal e especiarias, né? Cebola, alho, louro, coentro, pimenta vermelha, pimenta da Jamaica, cravo, salsa. Isso é legal. Mas aí vem açúcar, realçador de sabor glutamato monossódico. Diferentemente da marca anterior. Que não é uma coisa muito legal. Aí também tem emulsificante e acidulante. Coisas que não tem no outro. Né? De molho de tomate. Mas como eu falei, eu acho que nenhum dos dois são muito legais. Porque tem açúcar também. Então, é bom a gente evitar e botar o nosso próprio molhinho de tomate. A coqueiro também tem em água. Lista de ingredientes é basicamente ali a mesma. Aí na marca Coatá é a mesma coisa, gente. O em óleo, sólido, tem atum, óleo, água e sal. O em água da Coatá, sólido, leva também atum, água e sal. Não muda muita coisa não de marca pra marca nesses ali que não tem molho de tomate, etc. Só cuidado com uma coisinha, gente. Em relação a ômega 3 dos peixes. A gente não tem aqui no Brasil, não sei de onde que eles importam, etc. Mas a gente não tem no Brasil atum de água profunda, peixes de água profunda. Então, eles não são peixes aqui no Brasil ricos em ômega 3. Porque os de água profunda, assim, são. E aí, eu até tava, assim, num site de uma dessas marcas, vendo. Eu tava lá, rico em ômega 3. Eu tinha uma atriz super famosa. Aí tinha, assim, aqui na mão dela, proteína. Na arte aqui, ômega 3. E aí, quando você... Aí eu abaixei pra ver a tabela nutricional. Tinha lá, ômega 3. Zero. Faz sentido pra você ler? Tipo, rico em ômega 3. Porque, óbvio, os peixes de atum de água profunda são ricos em ômega 3. Mas no produto dele, a gente tava dizendo na tabela nutricional que não tinha ômega 3. Então, fica de alerta aí também pra você. Marca se você tem ômega 3. Vai lá dar uma olhada na tabela nutricional que você tá colocando. Porque tá dizendo que você não tem ômega 3. Então, isso só... Não consumam achando que vocês vão ter... Isso até no peixe da peixaria, tá, gente? Vocês não vão encontrar ômega 3, não. Se a gente quer ômega 3, a gente precisa consumir, hoje em dia, o suplemento. De alga ou do óleo de peixe. Tem vídeo aqui também falando sobre ômega 3. Eu falei dos benefícios. Eu acho que também analisei rótulos. Então, corre lá pra vocês assistirem. E pra você aí que tá se perguntando do meu vestido. Se também não se perguntou, eu vou falar. É o meu vestido da minha coleção. Que, ó, tem a minha coleção de camisetas. Se você já viu as camisetas aqui do canal, finalmente eu consegui lançar essa coleção. Depois de 3 anos de canal. E também tem outras peças de roupa. Vestidos lindos. Short, blusa, tudo. A minha coleção é uma collab junto com o Babá do Top. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Corre porque é uma collab cápsula, assim. Então, acabou, acabou, tá bom? Corre lá. E eu quero vocês lindas, maravilhosas, tá bom? Desfilando com meus looks. Me marca lá no Instagram. Arroba Leal, Thaísa, que eu quero ver. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. E se vocês quiserem um vídeo de o que fazer com a Tum, curte muito. E comenta muito aqui. É um helicóptero. Meu pai tá chegando. Tem um prédio aqui que sempre pousa helicóptero. Passa bastante, mas tem um prédio ali que sempre para. Nossa, que coisa chique. Um dia serei eu. Um dia serei. Obrigado.